Música Quando menos se espera pra ir embora E se adivinhar Porque ela pergunta Ela deixa a saudade em qualquer lugar Caipora Caipora, viola chora Caipora, sempre tem uma história pra se contar A palma e a flora, as cachoeiras, os mata a gala E se a viola chora, ela quer cantar E quando a gente flora, sente saudade pela vontade Ela aparece agora, basta sonhar E se adivinhar Porque ela pergunta Ela deixa a saudade em qualquer lugar E se adivinhar Porque ela pergunta Ela deixa a saudade em qualquer lugar Caipora Não vai embora Caipora Viola chora Ou caipora Sempre tem uma história pra se contar Caipora Não vai embora Caipora Viola chora Ou caipora Sempre tem uma história pra se contar Da mata ela mora Agora a mata Para morar Pra ver a caipora Basta subiar Amém Eu estou gostando Lua Lua Mar Lua Cleitura Você Dela O que é isso? 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 O que é isso?